Tem gente que odeia fazer aniversário, outros já adoram. Para alguns, fazer aniversário é ficar mais velho, e para outros, essa mesma velhice significa maturidade e experiência. E como alguns dias atrás eu completei 30 anos, eu decidi fazer um vídeo a respeito de 30 fatos sobre a minha pessoa. Então, eu já peço aquele like como forma de parabéns para mim, porque eu mereço, e solto o play nessa bagaça. Eu sou filho único e acho isso maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que eu sou exclusivo de fábrica. E outra, eu não sinto a mínima falta de ter irmãos. Para aqueles inscritos que ainda não sabem aonde que eu moro, eu sou do interior de Minas Gerais. Moro numa cidade a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Eu sou aficionado em astrologia. Eu sempre costumo dizer para mim mesmo que eu sou o louco dos siglos. Sempre quando eu estou conhecendo alguém, eu faço aquela velha pergunta. Que mês você nasceu? Ah, eu nasci em novembro. Ah, então você é de Sagitário ou Escorpião? Eu sou de Sagitário. É claro que todo mundo sabe que eu sou fã de hard rock e minha banda favorita é o Kiss. O Kiss foi a minha primeira experiência musical de verdade. Quando eu vi aquele clipe do Psycho Circus passando na MTV, minha cabeça ficou louca. E o Kiss foi a primeira banda que eu tive CD, camisa, LP e fui em show. E eu sou vidrado, vidrado e apaixonado por essa banda, velho. E falando em Kiss, foi com uma fantasia do Kiss que eu ganhei meu troféu de Halloween. É, eu ganhei um troféu com uma melhor fantasia, velho. Isso é velho pra caralho, é de 2001. E eu usei uma máscara de borracha do Jim Simmons com uma roupa enfeitada com as paradas. E ganhei o troféu Mr. Hallow One. Eu sou apaixonado por gatos. Eu já tive ao todo 19 gatos e hoje eu conto com apenas 10. Eu amo esses bichinhos maravilhosos e simpatizo também com as pessoas que gostam. Você gosta também? É, você gosta de mim? Gosta? Me dá um alô. E aí, tchau. Eu fiz minha primeira tatuagem aos meus 20 anos. E doeu pra caramba. Minha primeira tatuagem foi aqui no peitoral esquerdo. E sangrou pra caceta. Ao todo eu tenho 10 tatuagens espalhadas pelo corpo. Cada uma com seu significado. E é claro, eu tenho vontade de fazer mais. Porém, isso exige um pouquinho de tempo sobrando. Eu tenho horror de agulhas. Tá, mas aí você me questiona. Pô, mas você não tem 10 tatuagens. Como que você tem horror de agulha? Cara, toda vez que eu vou fazer tatu, eu fico todo suado, velho. Eu entro em pânico quando eu vejo aquela agulhinha. E quando eu vou tomar injeção, então é uma loucura, velho. Pode ser a menor agulha possível que eu já fico fazendo dor e tal. Eu tenho ódio. Eu detesto agulhas. Apesar de hoje em dia eu não assistir mais, eu sou fissurado em filmes de terror do gênero trash. Eu adoro, velho, cinema do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Filme trash, pra mim, velho, é uma das coisas mais engraçadas e divertidas. E eu adoro filme trash. Falando em filme, evidente que cada um de nós tem aquele ator preferido. E o meu ator favorito é o Jim Carrey. Eu adoro todas as atuações desse ator. Desde os filmes que não são tão comédias, como o show de Truman em 23, até os clássicos como o Deb Lloyd. Cara, o Jim Carrey, de certa forma, inspirou muito o meu modo de falar, o meu modo de agir. Eu sou um fãzaço do Jim Carrey. Eu não sou ateu, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não tenho nenhuma religião que eu sigo. Eu simplesmente acredito nas coisas boas dessa vida e sempre oro para Deus. Eu não sou apegado a nenhum tipo de dogma. É lógico que eu tenho os meus conceitos sobre existência, sobre vida após a morte, mas eu não me apego a nenhum tipo de religião. Eu adoro água, seja piscina, cachoeira, lagos, enfim. Sempre fico postando fotos das cachoeiras que visito, também às vezes quando eu estou em uma piscina. Mas eu não sei nadar, eu não tenho a mínima noção de como nadar. Sempre quando eu vou em uma cachoeira, eu coloco o pezinho, eu vou um pouquinho mais, mas eu nunca arrisco ir mais ao fundo. Eu não sei porquê, mas eu tenho fobia de atender números desconhecidos ou até mesmo falar ao celular quando não é de algum amigo ou algum conhecido. Sempre quando o telefone toca, seja eu fixo, seja o meu celular, e eu vejo um número desconhecido, eu não atendo. Eu tenho fobia de me comunicar ao telefone. Não sei o porquê disso, mas eu entro em pânico quando eu tenho de conversar ao celular. Assim, é claro que com uma pessoa que eu desconheço, mas eu tenho pânico de falar ao celular. Eu já fui vocalista de uma banda de metal. Sim, senhores, eu já cantei numa banda de death metal. Eu mandava uns gutural e uns rasgados violento. Tem alguns vídeos meus solts aí pelo YouTube, mas eu não gosto muito de exibir essa fase, porque, sei lá, eu era adolescente, tinha um tipo de ideologia que hoje eu não tenho mais. Mas não me arrependo nem um pouco de ter feito parte dessa banda, de ter cantado, velho. Foi uma experiência muito foda. Eu também já estudei música por um bom tempo, partitura e coisa do tipo. Eu não toco nenhum instrumento, aliás. Eu arranho alguma coisa, mas realmente o que eu toco, o único instrumento, é a flauta, que eu aprendi nas minhas aulas de música. Eu estou um pouco, aliás, eu estou muito enferrujado, velho, mas eu já toquei flauta. É, assim, já consegui tirar muitas canções. Eu amo pegar estrada e dar um rolê de motoca, justamente por esse e outros motivos que hoje eu faço parte de um motoclube. São quatro anos que eu faço parte da Irmandade e lá eu conheci uma galera bem bacana e tive vários rolês legais. Um abraço pra galera! Eu sempre gostei muito de ler e o meu escritor favorito é o Paulo Coelho. Meu primeiro livro foi O Demônio e a Senhorita Prime e, a partir dali, cara, eu comecei a ler vários e vários livros desse escritor. Paulo Coelho, pra mim, é uma referência não só como escritor, mas também como jornalista e até mesmo como um ícone da cultura brasileira. Cara, eu me identifico muito com o Paulo Coelho e algumas situações que ele já passou, eu também já vivenciei de forma parecida. E ele, de alguma forma, entrou na minha vida pra mim aprender um pouco mais. Adoro o Paulo Coelho e as suas obras. Eu tenho atração por mulheres baixas. Sim, mulheres de baixa estatura. Aquelas entre 1,55 a 1,60 de altura me fascinam. Não sei porquê, mas eu não tenho tanta atração por mulheres altas. Meu foco mesmo são nas baixinhas. Particularmente, eu sou um cara muito romântico. E eu adoro escrever versos, pensamentos e poesias. Eu já tive algumas poesias minhas publicadas no jornal. E até hoje, eu escrevo versos, pensamentos, sempre postando nas minhas redes sociais. Às vezes, escrevendo num caderno à parte. E, em raríssimas vezes, recitando para pessoas especiais. Assim como todos os mortais, eu sou viciado em séries da Netflix. E a minha série favorita é a Casa das Brasileirinhas. Não, tô brincando. A minha série favorita é 30 Reasons Why. Tá, mas aí você fala... Véi, essa série é de adolescente, cara. Você tá velho. Cara, que se foda, véi. Foi uma das melhores séries que eu já assisti. 30 Reasons Why, véi. Véi, pirou meu cabeção. O último episódio da segunda temporada, véi. Escorria lágrimas, véi. É uma série que eu achei fantástica. E esperamos que tenha uma terceira temporada. Ou não. E eu adoro que me chamem de Fael. Eu já tive vários apelidos. Já me chamaram de tantas coisas. Mas o meu apelido preferido é Fael. Quando uma pessoa se refere a mim dessa forma, eu sei que ela é gente boa. E eu adoro ser chamado por esse apelido. Durante 4 anos da minha vida, eu trabalhei na imprensa. Sim, eu já fui repórter. Eu tenho um caderno com mais de 300 entrevistas, mais de 300 reportagens, que eu sempre recortava e colava aqui no meu caderninho. Esse é meio que o meu portfólio. Eu também consegui, alguns anos atrás, um registro de jornalista pelo Ministério do Trabalho. E tive várias situações cômicas, algumas trágicas. Já entrevistei alguns famosos. E é uma profissão que eu amo muito. E espero algum dia retornar ao mercado de trabalho como repórter. Eu escuto apenas 20% com o meu ouvido direito e 70% com o ouvido esquerdo. Eu acho que durante todo esse tempo de ouvir música alta, de estar ensaiando com banda, de ir em show, eu fui perdendo a audição. Então, se uma pessoa fala baixinho, ou se a pessoa não comunica de forma adequada, eu não escuto nada. Muitos amigos já devem ter percebido o que eu sempre falo. Ah, o quê? Repete! Eu sou tipo a velha surda da praça nossa, saca? Eu não consigo ouvir praticamente nada aqui do ouvido direito. E aos poucos estou deixando de ouvir também do esquerdo. Mas, segue a vida. Eu amo discos de vinil. Eu tenho uma pequena coleção com base em 70, 80 LPs. E eu adoro discos de vinil. Hoje em dia, praticamente, eu nem compro mais LP, por causa que LP hoje em dia está uma coisa cara. Mas, na minha adolescência, quando eu ouvia bastante metal e hard rock, eu só comprava LP. Só ouvia discão na vitrola mesmo. E, velho, eu adoro, velho. Eu adoro mesmo. Não sei se eu vou ampliar minha coleção, mas os LPs que eu tenho aqui, eu sou muito satisfeito com ele, velho. Eu adoro disco de vinil. Vinil é vida. E eu já pratiquei Muay Thai. Sim, meus jovens. Parece meio nada a ver, mas eu já pratiquei um tempo de Muay Thai. Já aprendi a dar umas porradas, um soco, um chute, umas lenhadas. Porém, como eu mais apanhava do que dava porrada, acabou que eu desisti. Bom, eu espero um dia ainda voltar, que Muay Thai, velho, é uma arte comercial muito interessante, muito bacana. Inclusive, eu mando um abraço para o meu mestre Chaco. Um Chaco que foi um professor do caramba. E talvez um dia eu ainda volto a dar umas porradas por aí. Já foi-se o tempo que eu era um alcoólatra, que eu bebia pra caramba. Porém, hoje em dia, eu já praticamente quase não bebo. Mas eu tenho um gosto peculiar para cerveja escura. Eu sou apaixonado com cerveja escura. Cara, seja a Guinness, seja Petróleo, seja Stoltz, seja Hopes. Cara, eu amo cerveja escura. Apesar que hoje em dia eu praticamente não bebo, mas uma vez ou outra, eu ainda aprecio uma boa cerveja artesanal e escura. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo e descobrindo várias coisas nessa vida. Coisas que a gente achava até meio babaca, meio chata, mas a gente aprende. E hoje, eu sou muito feliz em afirmar que eu sou adepto da meditação. Há cerca de quatro meses atrás, eu conheci uma pessoa muito bacana que me ensinou essa técnica. E hoje eu medito ao menos duas vezes por semana. A meditação, velho, ela me transformou em uma pessoa mais ciente das minhas decisões. E eu tenho sempre praticado e inserido essa prática na vida de outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa praticamente zen hoje em dia. E encerrando essa lista de 30 fatos, o último fato, talvez não menos importante, é que eu nunca viajei para fora de Minas Gerais. Pois é, eu nunca peguei nenhum avião, nenhum busão, nunca fui para fora de Minas. Eu já rodei em várias cidades aqui do estado, várias cidades mesmo. Mas eu nunca fui, sei lá, para São Paulo, Rio, Brasília, sei lá, outros estados. Então, hoje eu me pergunto por que eu nunca ter feito uma viagem fora de Minas Gerais. Mas, assim que eu tiver a primeira oportunidade, vou estar pegando o voo e vou estar visitando outros estados. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreva. Se quer manter contato, enviar sugestões ou trocar ideia, me siga nas minhas redes sociais. Tenho Twitter, tenho Face, tenho Instagram. É só fazer o contato. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, então, eu vou ficando por aqui e em breve tem mais. eu vou ficando por aqui. E aí eu vou ficando por aqui. Obrigado.